Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O., mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. Só que parece que a torcida era mais engajada da NTZ antes. E agora deu uma caída, entendeu? Pois é, esse é o problema. Os torcedores do Flamengo também engajam bastante. Eita! Esse é do QI. Tuff, 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 tuff. EZ não se viu lá mais adiçoado, mano. Pô, joga com essa porra, não. Só se for coreano, mano. E aí, vocês acham que a gente vai ter Azir e Kork esse jogo ou não? Vai. O Raul vai pegar um B.Kork, não? Pô, ter Kork e EZ é meio muita bunda molice, não é, cara? Eles vão pegar... A Ituzo, ele não gosta de Azir. Não dá mais pra esperar. Mas vai ter que jogar, eu acho. Vai pegar o Rumble. O Hawkeye Rumble. E tem calças. Vamos botar o arfado nesse patch, Badoé. Azir. Eu acho que é bom pegar o Azir aqui, velho. O Raul tem esse Jayce e tem essa cristana, né? É, tem. E mais o QAD. Tem Ione também, irmãs. E se eles pegarem a Kali e mandam o Maokai para o seu filho? Perdeu, gente. Não dá, não? Intrepido. Pós-o, velho, os dois meses. Eu queria ver uma Kalizinha, velho. É legal de assistir a Kali jogar. É legal, é legal. Ó o Xion. Tá com os cabelos brancos. Ó o Xion vai ficar doido hoje. Eu tô sentindo, velho. Nunca mais vi ele dar um sorrisinho, mano. Ele tá trevoso, mano. Sugar a alma dele, mano. Cara, pegar a Azir contra essa comp da Kabum é extremamente duvidoso. Eu acho que eles ficaram com medo de não ter lead, mano. A puta curta, amigão? Possivelmente, né? O time não tá bem. O QAD tá tendo poucas coisas pra focar mais no game do que no draft. Olaz do time, mano. Olaz do time, mano. BOOM! Não, aqui é o que eu falei, certo? Tem que jogar pra cima, tem que dar vantagem pro hobby. É uma kill, a gente tava sobriu uma kill. Tá aí tá feliz, pô. Tá aí tá feliz. É porque o jogo não começou ainda, Zé. O draft tá desenhado pra isso. Agora tem que fazer, né? Esse cara deu certeza. Ele ficou sorrindo até as tropas serem liberadas. Meu Deus, mano. Ele perdeu muita prioridade, né? Nas recentes mudanças... Salia! Raulzito, olha ali, velho. Chini, vou te contar um segredo, mano. A gente tem um fake... Tá colocando muita expectativa. A quebra da expectativa, mano. A quebra da expectativa, ela é muito forte. Ei, 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 ei. Guys, isso é o Rumble Soup, mano. Com vários. Eu vi esse Rumble Soup na LPL. Isso é o Rumble Soup. Não pode ser Malkai Soup? Não é Malkai Soup, Rumble Top e Tronel Jungle? Nossa, já confundi a mentira, mano. Não, é Trandon contra Olaf Top, né, não? Pra morto esse cara. Pode ser Tronel Jungle, porque você é Gil. Mas Tronel contra Olaf é bom, mano. Eu falei de Trandon. Vocês viram de mim quando eu falei dele? Quando tem Tank, Jungle e coisa top também, que é meio Tankzinho, dá pra pegar, Tronel. A frase dele é forte, né, mano? Ele fala hora de trollar, não fala ainda. Pô, isso é forte, mano. Você é como é que a Riot não tirou isso ainda? Dito isso, o draft da Magnetic Square. Nossa, é Ezei e Helm? É, ele fez um draft bem sem risco, né? Tirando ali o Olaf um pouquinho. É. Pô, tem milho open, mano. Que arrasta. Não tá esse draft dos intrépitos, não, mano. Mano, existe milho open, tu jogar de EZ, é real, mano? Tem na Félio os milho e o Lucian milho? É que o milho não deu certo. Eu acho que eles queriam colocar o DMG de engage, velho. É, então. Ah, não, mas aí era 2008, pai. Caralho, mas isso é uma procura, mano. Tá comp pra player aqui, Luiz. Já foi, já. Esse negócio de meta, de LCK, vai pro caralho com essa coisa. Pô, se você pega e você só perde, não é bom pra tu, né? Até ir até o final, vai perder todos? Ah, tô jogando metas, mas tô perdendo. Jogando metas. E também contra um outro tanque na selva, que é a Sejuani. Então ele rouba ali os status básicos da Sejuani, armadura, resistência. Ai, galera, que hoje seja o Iman e não o Ossinho, velho. Amém. Alguém manda no gato aí, então, vai, pra dar sorte. Manda no gato. E aí, o que que ficou? Afinal de contas, é a Maokai Super? É a Maokai Super. E a Rumble? Rumble, Rumble Top. Pô, dava pra eles misturarem isso aí, não dava, não? Ah, eu acho que esse Trandor Top aí é farto, não? É, Trandor Top não dá nenhum, não. Mas Django dá. Não, mas o Trandor é Django. Não é? Sup não dá, né, EZ, mano? Trandor, Sup, quando tem Z, é uma bomba. Ah, horrível. Pô, tinha uma época que o Trandor Super era roubadaço, mano. Tinha. A cara jogava com o esqui do cone policial, né? Essa esquinha dá, mano. Ah, ele não pode. Ah, não, ele tá sem flash. Aí não pode. Não, 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 não. Tá muito cedo. Tá muito cedo. Tá muito cedo. Tá muito cedo. O Tài tava com brilho no olhar, rindo. Mano, as tropas nem liberou, tio. Nem liberou, tio. Ah, não, ah, não, ah, não. Aqui foi pro Rumble, hein, ele vai comprar. Não vai comprar? Ah, não, tá muito cedo, mano. O Tài tava tão feliz, mano. Mano, tá muito cedo pra brilho. Os milionais saíam. Os milionais saíam. Os caras já estão quinhentos de gols na frente. Ah, magnétic. Esse Olaf faz parte de baixo da torre, mano. Tem a oportunidade da visão lá de pegar a pontinha, viu? Aí o Ard pega a ponta da galinha, então você vê a galinha, tipo, mão inteira, mas os caras estão fazendo porque a galinha é puxada e você vê e não tem como ele colar na parede da esquerda e passar sem serviço. É, o Céus não é bobo, né, velho? Vamos ver hoje se o Franklin Coutinho aí, o nosso baguncinha, vai ter um dia de felicidade. Porque a NTZ ganhou lá na primeira rodada e depois disso vem passando por dentro. O que é estranho com o Netoontown? O que skin é essa? Eu acho que é nova. Ah, eu sei. É a azul, não. Aqui ele parece meio morto, vivo, pálido. Quando o Maokai? Não, o Varos. Ah, essa é a skin nova com chroma. Mano, o Varos tem que ser a... A skin tá feia, mano. Não, o chroma tá feia. A skin é legal, mano. O Varos tem que ser a coraçãozinha, não? Não, tem que ser a do Flamengo, mano. Como que é o nome daquela skin, que é azul, mano? Estrela negra? Estrela negra com chroma. Ah, sei. Operação no Ash também é legal. Por que ele deu o Flamengo? Porque fica, ué, vermelho e preto. Aquela é a skin com chroma mais linda que tem, velho. O Ardo do Mau Mau, velho? Achando que a James vai pular parede? Manda o gato, guys. Mais um gato. Mais dez gatos, na verdade. Vocês gostam daquela da Ult Invisível? Tem também, né? Quase ninguém usa ela. Aquele Varos Dourado, Arco Celeste. Ele é da Luz? É. Eu gostava dela. Acho que não pode jogar com ela no... É que a Ult Invisível? Sabia que não dava pra jogar de Exepto Cifire? É, Exepto Cifire também não. Até um tempo atrás tava desabilitado. É porque a Ult é muito clarinha, sabe? Eu achei no mapa, depois você vê. Não pode usar o Gragas Motoqueiro, sabia? Não sei o nome dela. O Gragas? Bândalo, é. Ah, aquela skinha da hora. Que é bugada, porque come as animação. O W é. Você consegue ultar e jogar o quê? Tipo, sem o Gragas se mexer, tá ligado? Se eu não me engano, tem uma da Luz que não pode ir também. Acho que essa mudou, não? Era da Steel Guardian, não é? É, essa aí. É mal. Eles arrumaram essa. É o mal, mal ou é o morango hoje? Tem que ver como é que vai começar, porque realmente já teve aquela movimentação. Ah, o game aqui tá de boa, né? Por mais que teve a kill pro Rumble, tipo, o Olaf conseguiu o crachado, conseguiu? Sim. Deu B. Dá B aqui o Spats, hein, mana, já? Pô, ele dava B aqui no Evo de Catapa, mana, de semana. O Kabum tá bem espaçado ali de aniversaria de semana. Vamos ver se eles dão um presente de aniversário pra torcida deles, ou se eles vão dar um presente pra eles. Sendo amassados aqui, mas já começaram muito bem. A equipe de Kabum abre o placar, consegue colocar essa pressão nas costas do Thay. Agora ele vai ter que jogar, não só com a dificuldade da rota, mas também com essa questão de saber... Minha preguiça. É a Super Ward que pega a ponta, ela pode ser mais pra direita ainda. um pouquinho. Ele vai dar B agora ou não? Não ganha que a top agora, pelo amor de Deus. Vai ter essa wave crachado. O Dick tá animado vendo a Esquelética jogar, velho. Ah, vale tudo aqui, não? Caramba, o tamanho dessa wave, velho. É gigante. Pô, se não tivesse esse forte blend, era jogo even, guys. Tava 0x0 aqui. Jogo ia ser jogado. Mano, o Thrandon tem uma dor. Mano, acho que o Qis colocou em maus lençóis, velho. Ele tá muito sem mana e tipo... Puta, eu tô fazendo rapidão. É, o Rumble tá ajudando, né? Quando alguém ajuda, o bagulho cai rápido. Dureço do laço, tá bom. Os Andréis? O pior que o pique do Thrandon aqui foi muito bom, né, mano? Não, esse boneco é bom, velho. Ele ficou contra três tanks. O boneco é bom, mano. A real foi bônus. Quando você vê dois, é bom já. Eu acho que especialmente quando tem calças no game, velho. Dá pra fazer algumas coisas contra o Thrandon, tá ligado? 6x6? Se tu ultar, antes do Cassante ultar, ele dá bem menos dano? Cara, que isso, mano. Eu não sei, o que hoje do Cassante faz? Faz sentido, faz sentido. Ele perde, resiste e ganha dano. Mas é baseado em quanto ele perdeu? É. Tipo assim, é quando ele sacrificasse armadura e... Para ganhar dano, entendeu? Mas é porcentagem? Mano, eu não sei como funciona. Eu acho que é. Ah, então sim. Ou é flat. Na real, o Spies é flat. É, se for flat... Aí não faz diferença. Aí perde o Drake, perde o Lava. É, então. Calma, calma, calma. É triste. É foda, né, mano? Trã do Italiá contra a Zilice e o Juani. Sim. Você vai perder os bagulho. A sua única chance era a troca, né? Quando os caras que estivessem na Lava, você estivesse com o Drag-startado já. Demoraram, né? Querem lutar ainda, filhos magnéticos. Tão bolada. Pega ele, Rodrigão. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Dei, Thay. Caralho, eu tô assim. O Thay morre, o Thay morre. O Thay tem exaustinho. Eu não tenho. Nossa, mas o Wain não foi horroroso. Não porque o Rumble perdeu o Flash e o Ignite. Agora o Rumble tem que morrer pra Seju. Ele tem que morrer pra Seju, lá. Não fez, acabou a amizade. Acabou ele. Olha o Tom, hein? Mas pro Thay, isso é bom, velho. E não ganhou o coraçãozinho do damage. É, o Rumble tá... Nossa, eu achei muito duvidoso essa... Ele ter ultado aí, velho. Mais de uma vez, inclusive. Ele tinha o cover do Trandom, né? Se ele quisesse. Às vezes eles assumiram que eles não ganhavam 2v2, não. Mas sei lá, o Olaf sem ult... Eu achei isso, velho. Mas tudo bem. Eu acho que é de Doce de Leite, né? Parece, parece. Parece ser de Doce de Leite. Com o Fimado, Doce de Leite. Vocês gostam desse negócio aí? Panqueca, né? Como é que é o nome? Panqueca, né? Não, Panqueca não, porra. O Waffle. Como é que é o nome? Controlando. Eu não sei o nome do seu porra, não é Panqueca? Mas do que a gente tá falando? Tá, pareceu um negócio... Crepe? Crepe? É a tapioca? É a tapioca, eu acho que tem graça, mano. Ah, eu gosto. Mas a graça da tapioca é o recheio, né? É o recheio. É. A tapioca é tipo uma... Uma base só. Toma, entorna. Bro. Os dois top de bota branca, hein? Sem graça. Bota da rapidez. Tá certo, mano. História na Kabum. Alguém tem que ceder. Não dá pra todo mundo ter pressão, ter o holofote o tempo todo. O Netuno vencendo esse cara, então, pra absorver um pouco mais a pressão. Ó, movimentação na alta do meio. O Yamp de um lado, o Damage do outro. Ó, Damage? House. Pô, mano. Ei, House e Flash, aham. Vão Magnética, vão Magnética, vão Magnética. O QE aí, tá bom, cara. O design do QE. Celso foi também, Celso foi também. Celso foi também. O Yamp morre. Tá worth, tá worth, dele. O Yamp é um bom pilar, né? É, não, tá bom. Que o pro QE. Que o pro QE. Se matar o Rumble nos próximos quatro minutos, eu choro. E o pro Ninja. Eu choro. Ele, pra mim, é o cara dessa equipe. Tá brilhando bem de lado. Ih, eles estão com o bot largadaço, não? Cracha essa, manda a réu pro top. Boom. Boom. Guys. Ah, f... Pô, mas aqui acabou esse jogador de desrespeito, não? Tipo, você sabe que o seu jungle não tá. Aí você tá tentando beitado na cara porque você tá só com o seu suporte aqui, sendo que os caras muito bem podem ter três e você só tem dois, né? Foi exatamente o que aconteceu. Mas esse vai ter... Morreu de novo! House! Tem flash! Espera! Mataram de novo, mano! Vai, tu tem flash aí. Vai. Ah, Magnetix. Ah, Mal'Kai é muito rodado, velho. Isso é muito... Finalmente o CBLOL começou a pegar Mal'Kai, né, mano? Demorou. Guys! E o Varuz ainda tá batendo o bot, mano. Mal'Kai. Que isso? Ah, Xime, não dá pra defender, mano. Eles iam só a pá, eu acho, não? Sei lá o que eles iam fazer, mano. E aí, sem flash, mal. O Varuz tá pronta, né, mano? Dá pra CC, é rápido, não? Ele gosta de viver. Ele tá de volta, ele tá de volta, ele tá de volta, ele tá de volta. É plate, guys. Ele tá de volta. Ele não precisou de jungle pra punir time, ele faz fácil. Ele tá de volta, ele tá de volta, ele tá de volta. Ele emocionou agora. Ele tá de volta. Ah, ele tá de volta, cara, velho. Oh, midi. Ué? A Etrusa. A Etrusa vai pra casa, velho. Ah, ele ganhou uma trade ainda. Ali é uma bomba? Próximo ele mata. Só tem flash aí no House, hein? Se ele conseguisse ultar, ele tinha matado? Tinha, né? Ah, não. Mesmo tendo o Nashor? Ele é pra face rush correr. O Azir não tem poder de chaser, ele tem que deixar o cara low e aí dá o Inter, né? Guys, eu tenho uma opinião forte, mano. Fala, então. Eu acho que se vários faria pouco, velho. Sério mesmo. Eu acho que é bem mais fácil pra ele jogar o jogo, mesmo que tem tanque fodas porque tá entrando. Ele não vai conseguir irritar tanto, eu acho, mano, DPS. É entrando, solta um, né, mano? Mas mesmo assim, mano, vários pouco dá tanto também, velho. Eu acho que ele tirou DPS. Ele não vai conseguir bater, você vai ver, velho. É muita rende, mano. Se os caras jogarem certo, ou seja, o Olaf não entrar seco, é difícil ele ficar jogando contra eles. Ó, o cara botou o Rumble no mid. O cara botou o Rumble no mid pra pegar o drag, hein, grato só. Ele pegou uma plate só? Só. Já tinha uma caída. Tipo... A INTZ usou esse tempo pra dar B, né? Só que, sei lá, não é meio pouco, não? Yamp. Você tá, tipo, despreparado pra trade. Ei, House tá sem mentira. Nossa, House pegou dois. Vamos, Magnete. Cara, o Yadda, a INTZ não tem item, o House não. Eles destroem esse 3x3. Joga com o Taizão, ele tá com vantagem. O Lidia tem item também no bot. E o Varus não. Então, a INTZ não tem um bot. Pô, o Cels não pode tá aí, não. Ele tá sem flash. Vai botando aqui no Cels. Ultimate Damage. Yamp no que aí? Vai, Yampão, vai. Puta essa porra. Puta, vai botar um flash. Ah, mano. Não, Yamp tá... O que é esse, velho? O cara tava morto, velho. O que é esse, Yampão? Ai, ai, minha magnética. Pode investigar. 6x6. O Yamp não tá nesse. Pior é que ele andou pra trás, mano. O que andou pra trás? China, indefensável. Ele tinha dado um passinho pra trás. Era free kill no Cels ali. Era. Mano, o Cels tava trolando muito ali, velho. Tava bem antes e tava no heal já sem flash. Ó o B do Varus aí. Ó o B do Varus. Foi atrasado. Nossa, mano. Quando você faz merda aos 13 minutos, machuca muito, velho. Porque as pessoas têm item tão forte. Isso aí, o cara maceta a torre, velho. Uma wavezinha foi do split. Não morrei não, Ninja. Pelo amor de Deus. Morreu, não. Morreu? Over. E lá em cima... Esse Mokai tá muito rápido, velho. Tá. Morreu. Será? Não sei não, hein, né? Isso não tá louco. Morreu, 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 morreu. Oh, que erro de... Mano. Erro de iniciante? Ai, meu Deus. Ó o Magnético punindo. Vem, Malmau, vem, Malmau, vem, Malmau, vem, Malmau, vem, Malmau. Malmau tá mordendo ainda, filho. Nossa, guys. Meu Deus. Que desgraça, mano. Que desgraça, mano. Os esqueléticos são muito ruins. Porra, mano. Eles são muito bobo ainda, velho. Calma, Vizão, calma. Eu vou tomar BrickBot, mano. Não, cara, eu tô rebotinho. Eles são ruins, absoluto, pra falar. Ai, ai. Tá quanto tempo aí? Eu dei uma travadela. 14 e 20. E 21. Ah, tô igual. E 22. Magnarax. Caralho, né? Tu no Denot é o último Minion ainda, né, velho? É muito ganhável. Tá certo. Você sabe que o Aralto, quando ele te dá auto-ataque, você dá 50% de dano nele? Que é o debuff igual do Baron? Não, eu não sabia. Eu descobri isso só ontem, jogando. Alguém falou pra mim no chat. Eu falei, porra, eu tiro 40 do auto-ataque do Aralto? Que porra é essa? É por causa disso. O detalhe vai carregar esse jogo, tá? O Netuno vai tentar reitar ele assim, quando varia um DPS. Vai tomar um machadão. Bum, baby. Malmau no flash. Você fecha, né, Rack? Você fecha. Toma cuidado, Ficci, né? Olha o Kiwi. Kiwi tá passo foda, tá? Cresce, Kiwi. A Magnética tá no jogo até, mano. Vocês não acham estranho, não? 15 mil, eles tipo, 5 condições de ganhar. Eu acho estranho, cara. Eu acho estranho, cara. Eles têm condições de ganhar, mano. Ué? O jogo não explodiu ainda, mano? Tá diferente, mano. É um milagre, mano. Aqui é vitória já, né, mano? De certa forma. E aí, tu já tá jogando um pouco melhor esse jogo já também, tá? Tá, farmando melhor. Farmando melhor, tá mais agressivo. Magnetics. Devem ter treinado muito essa semana, você vai saber. Mas aí o resto ali, né? Tem que sair a linha aqui, velho. A gente tem bons carries, não. A gente tem triple threat, velho. Porque tem Azir, Ezreal e Olaf, tá ligado? Prove o contrário, né? Não. Qualquer um dos três consegue limpar uma fight. A questão é... A competência e percepção... Ah, tem que ter, velho. Não tá difícil. Tá dando os favoritos? Tá. Mas todo jogo tá tendo muito combate. E aqui a gente tá vendo isso mais uma vez acontecendo. Tudo jogo é tão ruim. E vai ter nesse terceiro drag aí já, não? Que tá com a carinha que... Nossa, é uma de vento, mano. Mas vão trocar, não. O Olaf tá top aí. Não tá descendo, não. Só que a Thalia já tá se adiantando pra lá. E a Thalia tem TP, né? Ó, o Olaf tá descendo. Vai chegar um pouco atrasado, só. A Thalia viu que o Olaf não foi top. E não foi top também. Veio pro meio de reto, ó. E vai ter fight. E vai ter fight. E define o jogo. O Harold. Humilde. Nossa, vê esse Harold. Vê ele cabecear a torre me dá raiva, velho. Vai tirar 12 da torre, velho. Olha lá. Não, o Imbro vai se amar. Eita, Imbro sobrou. Ok. Caralho. Calculo exato. Botou o W bonitinho, né? Foi, pare... Mano, é difícil saber onde ia cair. Foi insta. Foi insta, velho. Eu não faço a menor ideia de onde o cara cai. Eu também, não. Vamos kill, Imbro. Por que botou essa pink, velho? Não, esse drag é nosso. Senão não tem como os cara passar aqui. Vai ter que ser... O se tomar o Kai e a gente bota alguém pra tancar. O House. E aí, por que a Hel tá olhando o midi? Ó. Hum, viraram o midi, hein? Tá. Boa decisão da Cabo. Os dois lados, não? Os dois lados estão felizes, eu acho. Magnérico. Tem que quebrar umas torres, não, galera? Pegar um dinheiro. Cadê o detalhe? Ai, D.Tai. Ai, D.Tai. Ah, fica rodando com eles aí, não? Ah, caiu um TP, velho. Covardes. Pô... Eu acho que aí... Eu acho que aí... Eu acho que aí... Eu acho que aí... Eu acho que aí ele não gasta ghost, nem exaustes, velho. Mas aí foi muito... Pô, faltou map readiness, né? Pouquinho. Mano... Se ele bate ghost e sobe battery burst, ele não dá fuga não dessa porra. É que essa é a situação que, mano, se o Azir tá batendo na T2 top, ele faz isso. Talvez. Quando ele acertou o machado no Rumble ainda, né? Aham. Se ele Uta, ele corre pra cima, mano. Pro tribuche. Ele não morre a nós. Ele ia fazer os caras perder um tempo absurdo se ele fosse morrer. É, era o melhor pra ele fazer, mano. House não pode quebrar essa T2, pelo amor de Deus, velho. Magnéticos. Magnéticos. Pelo amor de Deus, o cara não pode quebrar essa T2, velho. Magnéticos. 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 É ultimacro, mano. É ultimacro, Dick. Nossa. Aí a T2 não pode, galera Pelo amor de Deus, véi Roubaram o Blue, pelo menos O Mokai pegou o Blue ainda, véi O que é isso? Só pegou o Blue Ah, não, aí é desrespeito, mano Aí eu vou ficar pelado, véi Os caras não Eles não respeitam, véi A TZ, mano Pô, pior que os caras Se eles dessem Hover pra baixo, já Ele não quebrava esse T2, já, mano Eles não arrumaram nada em cima, né Porque tem um, a gente ia levar já Tem um já ia levar Tem que tomar cuidado agora Porque eles vão ter spike de dois itens Porque esses gold estão aqui, eles pegaram E a gente não Então, possivelmente, vai ter que respeitar Alguma coisa, o próximo drag O que é isso? A gente vai em dois e meio, a gente dois a voltar O time carrega Zang, voa? Não, tô aqui Tô vendo Tô vendo Vem voa da Magnetic Cadê o Rabadon do Azir? Queremos Rabadon Ai É, guys Ai, Rodrigão Ai, ele vai dar de cara Ai Ai Ele quer isso Ele quer isso Ah, ele regaça O Clinch do Netuno Nossa, eles combaram errado Não, Kabum Era pro Demand estar morto Ele tomou o Snare do Malkai E o Raul jogou o W junto O outro do Snare bateu E errou o W Pilar Ei, o Sassu pode fazer isso? Oi, Tuza Flash Nossa É Dead Nossa Ai, Tuza Tá bom Vocês viram o que ele fez, né? O Aituzo? Ele botou o Soldado Ele deixou no Soldado Pra dar um Q Pra dar um Dois hits na Thalia Por isso que ele moeu Porque ele tava sem o Dash Azedou, mano Cozinha o game, cara Vai ter Rabadon, velho No pior dos casos Dá pra ver uma evolução aqui, mano Calma, o jogo não acabou não, mano Não, já tamo se preparando pro pior Vamos, Magnéticos É um Givash Não, não Givash Não, tô esperando o Rabadon ainda Mas porra, cadê o Rabadon? Ninja vai fechar a gota O duro é o Azir sem Flash agora, velho Mas a Thalia tá sem também, tá ligado? Só que quem tem Rumble é eles, mano Se só cair um ult do Rumble na cabeça do Azir Ele tá sem Dash Ele vai de caixa já O motivo da eliminação é ser esse, né? Tipo, o gasto dessas habilidades Veio com que justamente Ele virasse um alvo fácil Eles sabiam que não ia ter Sabe o que tem que fazer contra a Thrandall? Quando ele fica muito de beição Achando que ele é o super-homem Cai o ult da Seju na cara dele E mata ele insta, sabe? Ele morre Com o Z batando E o Piquet? O Celso tá furgadinho também, mano Mano, o Celso tá andando muito rápido, não? Também não sei de onde tá vindo É o item, né? Ah, é o item, mano A mochila? Ó, fight do game Detalhe, tá muito sozinho, detalhe, não? Tá, mas é que não tem coisa, né? Nossa Nossa Caralho, quase me matou Damage, damage Damage, damage Vamos QI, vamos QI, vamos QI, vamos QI Tem um jogo, temos um jogo Acordei, acordei Caramba, detalhe, velho Ele comeu antes do Rumble Rasgou o HP do Rumble Rasgou o HP do Varus Não vai Barum direto Liga bola, pega a torre Não Rumbaram? Eles Rumbaram? Será? Eles Rumbaram Caramba Eu gosto, eu gosto de não ir Adulto, não? Caramba, o House É de um TPzão Top, foda-se Pega! Tá com KDA feio O resultado tá bonito, né? Não, o Gatasso tá liberado, velho O Gatasso tá liberado, velho Ele tá segurando Um, dois, três Acabou sendo eliminado Aí tu usa boate, singelo E aí, os caras não tem TP, né, mano? O House acabou de telar a boate, velho Telar top Ele telou top E aí, o Gatasso tá jogando Ride, para Então Para A ordem foi dada Eles tão com três Quatro tringue de vermelho, mano Hum, Barum iniciado Acertaram o Barum pra pegar o TP do Azir Sabe quem fez isso também, no outro jogo? A Cade, eu acho, tava com quatro vermelho Não, mas tá derretendo o Barum Isso é muito flip, mano Isso é muito flip, velho Nossa, barragem linda Pegou três Deturno, Deturno, Deturno Deturno morreu! Deturno morreu! Deturno morreu! House? House morreu, que o E? Chegaram a luta Magneto voltado Mata o Rumble, Mata o Rumble, Mata o Rumble Eles vão matar o Lone, eles vão matar o Lone, eles Morreu, morreu, morreu Nossa, mano, a Kabum jogou o jogo na moeda assim, ele jogou pro alto Se eles perdem o Barum, eles morrem... Gene, entregava o jogo no Insta Isso aqui tá provando que a gente fala, se tu joga side lane, os caras erram no CBLOL, mano É só ir pra side, então, tem que ver Literalmente, você pisou uma vez a side com TP de vantagem Que a gente foi falando há três semanas Os caras... É o Barum E aí? Guys, mas isso não foi culpa do House não, mano Acabam limpando... Por quê? Porque... Não, porque ele nasceu, ele deu Insta TP top e puxou uma wave, mano Era só ele ficar de boa aí, bot, defender o Azir bot e eles não precisam acertar um Barum louco assim, porque tem um cara puxando bot É que o ponto é que, mano, bate o desespero, entendeu? Não, mas não existe esse desespero, se ele não gasta o TP dele, não foda-se não Se ele tem TP, ele pode ficar bot, tá ótimo, beleza Fazer push, ele responde Quer que eu fale? Eu posso falar uma coisa, que eu já, tipo, trabalhei com o House, quando tava fazendo teste no fluxo, ele era o mid Joguei com ele, certo? Ele tem muita ideia de Jericho, porque ele quer muito jogar o jogo, entendeu? Rápido Quer sair da base, aí vamos aqui, faz isso aqui agora, vai aqui, entendeu? Ele não tem a paciência Ele quer viver o League of Legends a todo momento É, ele quer fazer tudo, não, agora faz isso, agora, 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 agora As duas em sequência foram feitas de maneira muito errada, o Tai teve acesso à backlight Ele pula passo, entendeu? Ele pula passo rápido É a nova, como é que fala? Calma, nova aí, beleza É a geração de toque Caras, não vou musicar, que os Magneticos não ganharam ainda, não vou musicar, pelo amor de Deus Não, tem que me dar um pouco ganho, o jogo aqui é Demi, olha lá, 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 não Demi Demi foi exatamente assim o outro jogo, não foi o Demi que morreu Mano, espera ou ela ficar puxada? Ótimo, mano Alguém deu uma risada sincera aí Eu falei que tava ganho, o Demi que morreu, mano Ah tá Não sei que ele ia ficar T2 que T2, mas era pra ser uma T2 de graça pra nós, né? Era só esperar o time, né? A ITZ é muito desnutrida, mano Tátil Por isso que a gente chama deles de ex-gerético Não pode mandar osso nessa porra, mano A KT3 nessa bomba Vamos, Kiwi, batalha, mano Puta esse cara, não Puta esse filha da puta, mano Puta esse filha da puta, mano Rolta 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 Ah, eu tô ficando doido Toma, a fase bateu no Yamp de uma maneira, velho Eu tô ficando doido Tugu-tugu gatundo Manda o gato, manda o gato Ficou a ação, né? Ficou a even, né? Ficou a even T2 no top, ele caiu T2 do bot também Kiwi tá forte, cara Cara, e todo mundo compra eclipse, né, mano? No Yamp do Champion, ele compra eclipse, velho E aí? Mano, eu quero ver o dano do Varys Ele não consegue dar dano nesse jogo aí, mano Rolta Vai desossar o creandeiro, velho Nossa, Yamp Esmita essa bomba, velho Vai deixar o cara te garfar assim, velho Nossa É por respeito total, velho É, xílio Digg-digg-digg-digg-digg-digg Ó o TP do House Pode juntar Ei, Damage não fica flank, não? Ele tá Ele tem flash, hein? Pô, é um terceiro Drakezinho de vento, né, mano? Tá todo mundo esperando Ai, Thais tá sentando a ward, Thais The Thais Tá safe Tá safe O House não deu ele, não tinha? Ó, QI, mano Nossa, eu ia pegar Ó, eu ia pegar Ô, Damage, ô, Damage Damage, Damage Ninguém follow, você follow Que follow Que isso? A Ituzza fechou do lado do Narder A Ituzza, que isso A Ituzza? Ah, mano, mano, não The Thais Pô, mano Mano É só voltar direito Aí a gente ganha fight rindo, certo? Se não tá direito Rindo, rindo Rindo Vai um cara de cada vez Joga pra terminar o drag em vez de jogar fight Que diabos Meu Deus, ai Que vericórdia Tá bom o jogo, é GG É GG Que loucura, velho Ai, eu acho que você vai lá por isso, mano Caralho Radinho Mano, volta Vocês viram flash É só jogar luta, velho Literalmente é só jogar luta Que você ganha luta, cara Tá então O Nexus Pra terminar o drag em vez desehen O jogo Vitoras Se sua Narder Continua em só de cima na lanterna Caboom Nexus explode pra vitória Nexus explode pra vitória Essa caboom não é isso que eu ia perguntar agora porque os times da parte de cima eles não estão estompando os times da parte de baixo, tem jogo isso é bom ou ruim para o CBLOL eu acho que é ruim acho que o time bom também é bom eles ganham mas não é que eles estompem mas pode ser que os times ruins estejam bons esse é o ponto é legal quando é mais competitivo todo game é, sim para o produto é melhor mas que bomba que maneira a gente tem mais que a gente perder eles perderam muito de uma forma esquelética tipo assim mano, isso foi aquele bagulho que nem foram estompados eles deram a esperança primeiro para depois tirar começando bem, eles conseguem se manter é, ai, ai, ai quanto que eles estão, eles estão um cinco, um seis? um seis é, mãe, é contrapém nossa, mãe, é contrapém é contrapém ou fluxo? os caras estão falando que era fluxo não é penho cadê, os caras nem mostram mais o ao chão, velho tem almóveis mostra mais nossa, ele vai rasgar o terninho dele, não? vai virar o Hulk 6-6 e desiste, tá? lembra que eu estava contando que esse fim de semana é um não é? não é? não é? não é? Obrigado.